Fala seus cabeção de bagre, eu morro de rir quando tem gente que vem aqui comentar bravo porque eu começo os vídeos falando que vocês são cabeça de bagre, sério, esse canal já existe, sei lá, uns dois anos e ainda tem gente que se incomoda com isso, vou arrumar o que fazer, pô, vamos lá, eu não sei muito bem pra onde temos que ir, porque temos basicamente dois caminhos, né? Opa, o Game Trade pra evoluir algum Pokémon que precisa de troca, a porta tá trancada porque eu tenho que derrotar todos eles do andar, até onde eu entendi é meio que isso, vamos ver se é aqui, é você? Não, eu já vim nesse andar então? Aparentemente a gente já passei aqui, tá, se eu já passei aqui então não tem porque ir de novo Ah, tá, isso é pra abrir essa porta aqui Como que eu faço então? Ah, era esse cara aqui, ó, a gente não tinha derrotado ele ainda blizzard nesse inseto maluco aqui em você um Earthquake bolado em você blizzard o quê? faz isso não, mamoswine ih, o Pikachu tá ficando muito forte, cara acho que blizzard também leva aqui, blizzard com certeza, porque ele tem tipo metal ótimo vazou aí aqui eu consigo abrir beleza, eu acho que você também quer batalhar, né? Não? Ah, então tá bom melhor ainda um ether aqui pra baixo nada uma batalhazinha olha, eu acho que Earthquake faz o trabalho aqui eu acho que Earthquake também eu gosto dessa dupla eu queria um dia montar um time Magmar, Electabuzz Scyther Pinsir Onix e, sei lá, o Mr. Mime só Pokémon que não tem evolução só pode Pokémon que não tem evolução claro eu tô falando assim que você se eu tiver jogando FireRed, né? eu sei que tem o Elekid tem o Magby tem o Stilix depois mas eu tô falando especificamente dos 151 Pokémons originais aí, vocês até me distraíram eu fiz cagadinha aqui ah, Shuckle peraí o Shuckle tem ah, véi se deixar ele vai virar um monstro porque esse bicho tem a defesa do Sacy, velho uma super poçãozinha tá, só tô desbravando tudo então é por aqui mesmo tem que batalhar com esse tio aí eu consigo abrir essa porta trash neles você quer aprender aí Hyper Voice melhor que Uproar sem dúvida nada de Fly ainda, hein? vocês sabem o que isso significa, né? ótimo último Blizzard foi bem aplicado Thang Growth beijos beijos de lua Mewtwo quer aprender Psycho Cut tá, tira Confusion ele aqui eu vou de trash pra se ele conseguir embalar três excelente vai, mais um ah, Mamoswine no último você vacilou mas beleza você você tá sempre perdoado por ser quem você é porque você é top esse botão ali pra que serve exatamente, né? deixa eu salvar só por precaução peraí pronto tive que fazer uma pequena pausa aqui mas seguimos até me perdi aqui ah, rapaz você não é dessa geração não nem esse daí, né? mas beleza nem esse bom, aqui é a festa do do Kaki, né? porque vale tudo filha da mãe vai matar o meu Mamoswine matou beleza tóxico toma aí esse Mewtwo é boladaço só que agora então Sr. Elmy fez o que te pedi isso é uma loucura mas eu tive escolha Sr. Elmy você está trabalhando pra Team Rocket? quem? que? você veio pra me resgatar? o que está acontecendo aqui? estava fazendo uma pesquisa sobre o Lugia quando minha casa foi invadida pela Team Rocket peço-te que me ajude quem sabe o que fariam ao se apoderarem deste Pokémon poderiam até controlar o mundo só você pode ajudar me salve-me e a todos os Pokémon do mundo alto aí não deveria baixar a guarda tão facilmente queria encontrar um treinador mais forte posso mudar a ordem de minhas prioridades pois então prepare-se para ser o próximo o cara me desafiou só que eu estou sem time mas por outro lado eu acho que eu estou com o Pikachu aqui cheio de vitalidade para descer a mamona nesse cara ah velho ah eu queria tirar o Crunch dele só que eu sempre vou atacar primeiro beleza era óbvio isso aí estava dado né filho que você ia fazer isso ah tá porque ele tem uma dupla tipagem né ele é gelo e noturno se não me engano bom beleza beleza o Gengar deu conta do recado porque eu perco faltam-lhe amor e confiança em seus pokémons eu não entendo é verdade o que disse o senhor Elmy que não cuido bem dos meus pokémons amor confiança é isso que me falta é isso que me impede de ganhar eu realmente não entendo mas isso não acaba aqui certo certo como você tem apanhado pra esse menino você deve treinar bastante pra um dia ser como eu não renunciarei o meu sonho de ser o melhor treinador pokémon do mundo mas tá meio longe né brother vamos recuperar a glória perdida e não pense que vai poder me impedir não tô nem tentando irmão vamos senhor Elmy libere logo o Lugia rapaz a porradaria vai comer surta aqui que? ele pretende usar Miltio e Lugia pra conquistar o mundo garoto você ainda não viu nada vamos Lugia libere todo seu poder o que? puta que que é isso? finalmente eu consegui ter o máximo poder de Miltio e Lugia agora nada poderá me impedir de conquistar o mundo eu vou impedir lá claro você com uma tropa de Growlite oficial Jenny veio com mandado de busca mandato ó tá escrito errado mas beleza mandado de busca de busca e apreensão achar mesmo que pode me impedir eu não mas o Lipe pode como é que é? sim você eu acredito em você e no amor que você tem pelos pokémons minha filha isso aqui não é Yu-Gi-Oh não velho isso aqui é pokémon tem história de amor do coração das cartas não sai fora não se preocupe você pode vencê-lo acha mesmo que esse garoto pode me derrotar oficial Jenny isso que vamos ver preparem-se vou lhe mostrar a força dos meus pokémons batalhe com os meus pokémons acredito em você oficial muito obrigado por me emprestar os pokémons oficial da polícia mas sim o que que tá pegando aqui velho olha lá Mewtwo Lugia Boladaço um Amphoros e um Umbreon que pokémon que nós temos aqui um Tiranitar um Gengar eu não sei nem o nome disso aqui Rokrox Beleza então temos um bom time tá Dark Pius aqui Match Thunder Lugia ah deu bom isso aí não 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 quase que eu apertei boa garoto Mewtwo já foi ah bandidinho nossa agora ele vai usar um uma cura certeza não tinha ganhei check vai usa esse time aí vacilão não pode ser verdade ganhei 40 mil ô louco o que aconteceu aqui todo nosso sonho virou poeira nada nesse mundo pode derrotar o coração puro de uma criança Giovanni você está preso malditos quero falar com os meus advogados ah vai falar com seu advogado na cadeia bandido oh você derrotou todos eles muito obrigado agradeço oficial Jenny se não fosse por ela jamais teria vencido Giovanni tuas valorosas ações tem salvado os pokémon acho que tenho algo que pode ser muito útil aceite isto por favor obrigado antigamente havia uma velha torre neste mesmo lugar durante as obras para reconstruí-la a Team Rocket invadiu e tomou conta de tudo antes deles invadirem um lugar encontramos esse egg alguém que conheço me contou que esse egg é muito valioso deve ser mais um pokémon lendário um egg valioso isso é demais bom já está na hora de voltar para a sua jornada até logo certo Sr. Helmy obrigado por tudo beleza então acredito que o ovo pokémon tenha sido tá obrigado isso ajuda acredito eu que o ovo pokémon tenha sido transportado diretamente para o meu o meu box lá com o professor Carvalho vou dar uma curada aqui e eu preciso mudar a equipe como vocês sabem a regra foi atingida por dois carinhas aqui Mamoswine não faz mais parte do time e tampouco faz parte do time Pikachu eu posso trazer e trarei de volta com a Aguizare e trarei esse egg pokémon tá eu acho que a gente precisa ir lá naquele lugar porque lá tinha a última batalha de ginásio certo provavelmente lá nossa essa daqui é o melhor item que tem não precisa comprar tanto assim também cinquentinha tá bom Razor Claw Trintinha tá bom tá o que eu queria de verdade era deixa eu só ver uma coisa aqui turma eu queria poder comprar não não queria batalhar com esse tio não eu só quero ver se tá bom não tem nada então não abriu nenhuma passagem nada então voltando o que eu queria comprar queria muito conseguir achar em algum lugar é o HM Fly eu ainda não sei como colocar HM ah colocar Fly em pokémon aqui bom vamos fazer uma correria aqui e voltar lá para aquela cidade para ver se o ginásio liberou uma coisa triste o game se passa em Jotô como a história vocês já perceberam né mas não não captura uma das partes icônicas de pokémon Jotô que é o Gaira desvermelho isso daí eu achei paia de verdade achei bem paia porque para muita gente o Gaira desvermelho é o único pokémon shiny que você capturou na vida entendeu e assim eu não estou falando muita gente me excluindo não por vários tempos eu fui uma dessas pessoas também eu vou colocar aqui um repelente para a gente conseguir sair daqui rápido eu fui capturar um pokémon shiny agora também eu sempre tive pokémon normal até porque eu não sou uma pessoa conhecida por ter uma paciência gigantesca não havendo paciência não há shiny hunt não havendo shiny hunt não há pokémon shiny simples assim é uma matemática muito trivial então eu nunca tive um talvez eu tenha tido e também não me recordo né convenhamos são tantos games pokémon que eu jogo que é difícil realmente me recordar mas sem a menor das menores dúvidas eu não vamos lá eu não não fazia shiny hunt eu não tinha shiny eu fui ter o meu primeiro e assim o show de horrores né porque você consegue pegar qualquer shiny que você quiser até perde um pouco a graça mas mentira não perde não é bom pra caramba é o no pokémon ultraviolet né acho que agora não precisa mais tamo bem tá essa era a cidade que eu queria atingir é derrota ele já que ele não deixa a gente escapar né aqui eu não vou usar um um repelente porque eu já encontrei um pokémon shiny aqui nesse lugar então sei lá se não existe uma um shinizer aqui sabe tá deixa eu ver se é oficial deixa a gente vir na torre de batalha ainda não dá só não tá liberada a torre de batalha por hora ótimo cheguei onde eu queria chegar que é naquela cidade que supostamente teria um monte de dratine um monte de coisa relacionada a dragão e blá 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 vocês sabem bem do que eu estou falando uh deixa eu salvar né antes que alguma algum desastre possa acontecer tá então é isso aqui o ginásio tá liberado será que o crobat consegue deitar todo mundo acho que vai quagsiret tá no 69 mais uma e ele sai da party assim ele vai ele fica lá num num grupo muito seleto dos meus pokémons preferidos também não tô largando o cara simplesmente fique aí dispensando abandonando não nada disso ele tá guardado junto com os melhores assim 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 está o meu inicial não abandonei não sou tão ruim assim mas chegou no 70 eu tiro pra tentar dar uma equilibrada no game também senão eu tô muito mais poderoso do que qualquer cara nesse jogo inclusive você pode vir aqui me enfrentar dou-lhe uma porrada que vai ficar bem ligeiro não vai ver nem de onde veio ah lá esquece brother ah adeus tá bom chegamos no último ginásio é agora que a gente vence a última líder e pra mim se a gente pegar de todos os games pokémon essa é uma das líderes mais poderosas sem a menor dúvida é muito forte ótimo mais mais dragon era pra usar uma cura obviamente crobat tá deitando e esse aqui já vai ser um pouco mais difícil mas beleza deixei ele todo ferrado um de knock town ô louco ah não dá hipnose não dá porque já tá envenenado merda é beleza vencemos a clare não tinha nenhum dragonite caramba você é mestre em dragão e não tem nenhum dragonite você conseguiu não é possível toma insignia dragão recebi desculpe por tudo isso toma um presente de sinal desculpa obrigado a insignia dragão permite que todos os pokémon te reconheçam e obedeçam qualquer ordem sem hesitar agora eu acho que a gente consegue passar lá naquela cidade onde a oficial Jenny não permitia antes a nossa passagem não sei se vocês lembram mas é pra cá não pra cá não pra cá ah era mais fácil se eu tivesse eu acabei dando uma volta desnecessária porque é pra cá ó pra cá e pra cima ali pra cá até mesmo a nossa força possibilitada pelo menos com os rockets não sem fly tudo fica tão mais difícil será que o google sabe vamos lá hm fly em pokemon let's go lugia o que que nós temos aqui hm fly vamos ver se esse cara ah eu durei que o cara tem um vídeo de 27 minutos velho e aí galera 27 minutos aí me quebra as pernas né como que eu vou saber será que não tem nada escrito no google fácil vamos ver sei lá não fala nada hm fly tem tem o localização dos pokémons ele fala onde estão eles parece interessante essa essa matéria mas não era bem isso que eu queria porque no final das contas o que eu estou procurando é especificamente o hm fly vamos ver se é inacreditável que a gente tenha que mendigar no youtube para saber onde está as coisas passar o vídeo rápido aqui talvez eu descubra sei lá ó o cara venceu o ginásio lutador ele ganhou o hm fly é muito louco porque o hm fly dele está dentro da mochila dele entendeu ah você está de brinks está no tm case do cara velho como que eu não tenho aqui o hm fly onde que esse corno pegou essa bagaça será que está tipo aqui não sai sai disso aqui ô professor cala sua boca eu não tenho nenhum item ô meu filho onde você pegou o hm fly peraí deixa eu ouvir o vídeo aqui dele eu descobri e pasmem é num lugar muito longe vamos ter que ir já vou usar pra gente ir rápido vamos usar um repelente máximo e aí vou ensinar vocês a pegar o hm fly eu sei também não gostei muito do estilo que eles escolheram pra pra ter o hm fly mas o que que eu posso fazer né posso fazer absolutamente nada haki room eu sempre falo isso pra vocês achou alguma coisa estranha em haki room chora na cama que é um lugar quente porque você não tem absolutamente nada pra fazer porque vai reclamar com quem vai chorar com a nintendo vamos voltar lá é lá naquela cidade que a gente tava basicamente turbo mode na veia aqui né nossa esses npcs que ficam andando me dá uma agonia velho porque eles ficam entrando no nosso caminho eu acho que é pra cá e aí e aí e aí e aí e aí e aí E pra baixo. Sim. Use o máximo possível de repelentes. Isso aqui é praticamente uma... Um labirinto, né? Ótimo. Se, pelo que eu vi no vídeo do cara, ele pegou aqui, ó. Se eu entendi a cidade certa. Sim. Não é aqui. Tá, então a gente tem que continuar. Então é mais... Putz. É naquela cidade mais pra frente ainda. Eu sei qual é. Que saco. Tá. É aqui, então. É com essa... É isso mesmo, ó. É aqui que pega o HM Fly. Fica a dica. Depois que você derrota o Chuck, você pode pegar o HM Fly. Aí você só vem no TM Case. HM Fly tá aqui. Beleza. Então, Noctown vai ser o meu Pokémon que vai receber o Fly. Eu vou tirar Air Slash e vou deixar o Fly. Havendo o Fly, tudo muda, né? Absolutamente tudo muda. Porque estamos aptos a irmos pra qualquer lugar que desejarmos. O que é excelente. Principalmente porque eu acho que finalmente eu consigo encontrar uma loja que tenha uma Thunderstone. que é o que eu quero comprar há um bom tempo. Não é aqui. Vamos... Será que é aqui? As aléia tal. Igualzinho... Peter... Peter City, né? Everstone. Ai, velho. Também não é aqui na cidade. Aqui, talvez? Não, não. Aí já não preciso mais. Nossa, tá atirando. Vamos ver aqui. Que cidade é essa? Lembrei. Acho que na cidade eu já vi que não tinha a Thunderstone. Sunstone. Sunstone. Bom. De qualquer maneira. Finalmente temos o Fly. O que é um item decisivo, né? Tô perdido de novo, mas... Agora eu sou um perdido menos pior. Eu acho que deve ser aqui, né? Pra gente ir pra Liga. É... Deve ter algum lugar aqui pra você ir pra Liga. É. Tá bom. É pra cá mesmo. Beleza. Eu não vou entrar na Liga agora. Eu vou salvar. E continuamos na sequência. Hoje eu ensinei pra vocês algo muito importante, hein? Como pegar Fly. Isso faz toda a diferença. Depois eu tenho que atualizar, tirar a turma aqui, né? Eu continuo com o Mamoswine aqui. Mas beleza. Depois eu faço isso.